Tá nóis, né isso? O que é isso? Um espetáculo. Um espetáculo? Ah, ele é o Anderson. Como é? Christian Hans Anderson. Que é isso? Eu vi que são animais aqui. Ah, é um teatro. É um alemão. Um alemão? Um espetáculo. Parece que tem um monte de ato, é o ar livre. Epa! Epa! Atenção de Papacelago. Atenção de Papacelago. Emos... Atenção! Atenção de Papacelago. Atenção. 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 O que é o grande, o grande está. Ele vai viver neste lugar, mas estourado, como eu vou fazer o meu lado, então, o grande está. Atau friosos e o glas. Vem, tu, 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 Echê, t history, E a거나 e vence dos plads, aas moam, Aas moam, e anya, aças grases de grame é best, Que é best, aas moam, Aas moam, e se a whena está com o leitura, Aas moam, a minha gente tem o leitura, Aras moam, Aas moam, a hayan com o leitura, Atau, Ah! Ah! Halle-hej! E aí? É, porque a gente seja hanekvênger. Estou com a grá, então eu vou fazer um... Absolut. Ah! Eu acho que é um pouco. Eu acho que tem alguma coisa que tem, porque não tem um poto ou um pano. É, eu tenho! Deu ser um tempo todo? Mas... ...nó? Por que o que está indo para? Sim, sim. E aí, eu tenho um! Mas eu tenho um pouco, que eu quero que eu estou indo! Eu tenho um pouco de canais. Eu tenho um pouco de canais, então eu tenho um tempo! Mas... Mas... E aí? E aí? E aí? E aí? Onde está ele? Ele recebeu uma espécieira. E os aniversário saia. Prontos Christian Andersson. Tem soldatôr! Um homem um homem com um caleiro. Ele ter um encontro. Um homem de um batalha e individual. Uma mulher de um era diferente. Ele tinha um caleiro. Eu sou por 22 anos. Nós somos todos bros deles. Antes da uma cidade de Jovem Espel. Nós vivemos em Espel. E eles estão lá dentro. Pelo fruto de papel. Ela é uma espécieira. Eu preciso fazer uma conhecimento. o 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